Olá, minhas crianças. Eu queria falar para vocês sobre o coronavírus, que nós estamos vivendo em uma época difícil. Eu vejo que as pessoas estão muito assustadas. E é interessante porque eu até coloquei no Facebook o Raul fez uma música que chamava O Dia em Que a Terra Parou e fala exatamente o que já está acontecendo na Itália e que eu espero que não chegue aqui. Mas, de qualquer maneira, eu estou fazendo esse vídeo curtinho só para avisar vocês que eu estou atendendo via online também. Eu atento no consultório, mas também via online, porque tem muita gente que está preocupada com isso e não tem coragem de chegar no tete-a-tete. E minhas crianças, não entrem em pânico, porque o sistema imunológico funciona muito melhor quando você está tranquilo. Adeus.